Papagaio loiro de bico dourado Leva-me esta carta, ó meu namorado Ele não é frado, nem é o mãe casado É rapaz solteiro, lindo como um cravo É rapaz solteiro, lindo como um cravo Papagaio loiro de bico dourado Leva-me esta carta, ó meu namorado Ele não é frado, nem é o mãe casado É rapaz solteiro, lindo como um cravo